O Reino Unido ativou hoje a sua primeira rede 5G. A rede poderá ser utilizada nas cidades de Londres, Edimburgo, Cardi, Belfast, Birmingham e Manchester. A conectividade 5G está agora disponível em partes limitadas dessas cidades. A rede 3G permitiu o compartilhamento de fotos e algumas transmissões de vídeos e chamadas. O 4G tornou isso ainda mais rápido e o streaming de vídeo muito mais confiável. Agora a nova tecnologia proporcionará uma velocidade de conexão com a internet 20 vezes superior ao 4G, o que permitirá, por exemplo, fazer download de um filme em menos de um segundo. Com a ativação do serviço 5G, outros países do bloco europeu se preparam para ativar as suas redes ainda este ano. O primeiro país a adotar a tecnologia 5G foi a Coreia do Sul no início do mês de abril. A 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 O que é isso?